Tuberculose é um dos problemas que mais aparecem na comissão quando se trata de sistema prisional. No dia 7 de outubro, Ronaldo chegou à comissão para pedir apoio ao seu filho de 25 anos, que está numa unidade prisional do Estado. O jovem está há seis meses na prisão. Nesse período curto, ele perdeu peso, tem tosses constantes e diz que outros detentos estão passando pelo mesmo problema. Queixas sobre o aumento dos casos de tuberculose e a falta de atendimento de saúde nos presídios são cada vez mais frequentes. Realizamos audiência pública sobre o assunto. A comissão comunicou a história ao mecanismo de prevenção e combate à tortura, pediu informação do jovem e exigiu que ele receba atendimento médico adequado. A comissão continua acompanhando o caso. Obrigado. Obrigado.